O fim de semana foi marcado pela triste despedida ao missionário redentorista Padre Jesus Flores. Aos 88 anos de idade, ele foi mais uma vítima da Covid-19. Em Trindade, durante todo o domingo, as missas fizeram memória ao religioso. Como não foi possível realizar o velório por conta da causa da morte, o cortejo fúnebre passou pela Igreja Matriz e pelo Santuário Masílica. A gente vai ver agora como foram esses momentos de profunda emoção. Um adeus difícil de ser dado. Na entrada do município de Trindade, carros formaram um grande cortejo para a despedida do Padre Jesus Flores, que faleceu aos 88 anos na noite do dia 11 de setembro devido às complicações da Covid-19. O carro com o corpo do religioso percorreu as ruas da capital da fé e fez sua primeira parada na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, onde o missionário redentorista Padre João Bosco fez uma breve oração. É Jesus quem nos garante que todo aquele que nele crer viverá eternamente. Essa certeza é que deu forças para que muitas pessoas comparecessem a esta despedida. Familiares e amigos de Padre Jesus falaram da saudade que sentirão e comentaram os ensinamentos que aprenderam com ele e que levarão para toda a vida. Há três meses atrás, ele falou que ia lá passar três dias com nós, que ele ficava na minha casa. Foi maravilhoso, foi uma despedida maravilhosa. Padre Jesus foi um homem de muita fé, um homem muito estudioso, tanto na religião quanto nos assuntos do Estado, nacionais e internacionais, e que deixou um legado muito grande, principalmente para a família. Um homem de palavra, sim, é sim, não, é não, sereno, tranquilo e de grande aceitação no meio do nosso povo. Enquanto o corpo era transladado pelas ruas de Trindade, uma missa foi presidida pelo Padre André Ricardo, superior provincial da Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás, e intenção especial pela Páscoa de Padre Jesus. Durante sua homilia, Padre André fez memória de pontos marcantes da vida de seu confrádio. O dia em que celebramos a Páscoa semanal, nós celebramos também, juntamente com a Páscoa do Senhor, a Páscoa definitiva de um grande missionário e colaborador deste santuário, Padre Jesus Flores. Logo ao término da missa, o cortejo chegou ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, onde foram realizadas as exéxias. Padre Jesus, para nós trindadenses, apaixonados por essa cidade, já vem com um significado muito grande. Ele é dono de uma voz autêntica, forte, mas mais do que isso, mexer realmente com o coração de cada um de nós. A despedida dele deixa marcas profundas de uma atuação firme, um pulso forte, que nunca deu braço a torcer em sua convicção de ser missionário redentorista. Dois aprendizados o Padre Jesus deixou particularmente para mim. Primeiro, a sua liberdade. O Padre Jesus era um homem livre. Ele expressava aquilo que ele sentia, um homem sincero e um homem verdadeiro. Claro, cheio de ternura e misericórdia, mesmo com sua palavra forte. E um outro aprendizado do Padre Jesus é o amor pela vida. O Padre Jesus sempre gostava de comemorar o seu aniversário natalício e também o dia que ele realizou a cirurgia do coração, que ele considerava como seu novo nascimento. Portanto, não importa o quanto a gente vive, mas a intensidade com que a gente vive cada dia. Após este ato litúrgico, o corpo de Padre Jesus foi levado para o cemitério municipal de Trindade, onde foi sepultado em um jazido, junto a outros missionários redentoristas, que já partiram para a casa do Pai. Neste local, muitas pessoas choraram a perda física de um grande sacerdote e amigo. Orações e canções marcaram o último adeus. Após o sepultamento, Padre André Ricardo comentou como a presença de Padre Jesus fará falta para a congregação do Santíssimo Redentor. O Padre Jesus, na sua longa vida, nos seus mais de 60 anos de sacerdócio, muito fez e trabalhou incansavelmente para que a construção do Reino de Deus acontecesse já aqui nesta terra, de um modo especial, sempre privilegiando os mais pobres, os mais abandonados. Hoje é um dia triste para nós, redentoristas, quando sepultamos Padre Jesus, mas com toda certeza o seu legado fica entre nós, a sua experiência de vida e fé, que Ele nos ensinou principalmente nesses últimos dias da sua vida.